E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Thor, estou trazendo pra vocês mais um vídeo de Low Wide Rift E vamos aqui, solo lane além do barão, né? Com o Riven Vamos que vamos aqui galera, é que eu já trouxe vídeo falando sobre as builds, sobre runas pra ela, beleza? A build ficou muito boa, as runas também ficou bem encaixadinha com essa Então, bora que bora aí, dá-lhe no meio Vamos ver aqui, a gente vai jogar contra uma Katarina, né? Acho que não, acho que não, a Katarina vai ficar ali no mini Se eu encontro o Zed Deixa o Zed levar ali, hein? É Zed de skin nova, é? Cara, me deu, me deu uma kill, velho Que que será que esse cara aqui pensou, mano? Perdi, mini, droga Beleza, já ganhamos uma kill aqui Ó o Zedinho ali Queria pegar lifezinho aqui Só que nem surgiu life aqui ainda Surgiu, foi logo aranguejo, né, velho? Mas aí a gente perde muito tempo aqui Ó o Zed descendo ali Aqui é nosso Aqui é nosso Aqui é nosso Aqui é nosso Que escudinho A Riven é muito boa, cara Sério, a Riven é muito boa E eu poderia tentar arriscar pegar esse aranguejo aqui Isso que eu não sei, hein, seu Depp, hein? Beleza Consegui pegar o aranguejo Isso me dá Olha o que o cara colocou aqui Ok Beleza Também tranquilo, tá? Vou levar o jogo na maciotinha aqui Beleza Importante a gente farmar aqui Bem boa, bem boa Falta bem pouco Pra gente começar a fechar o outro item Então já vou pegar aqui minhas frutinhas Entendi porque o Django ainda não veio aqui Mas tá de bom Tá de bom Tá de bom Vou guardar aqui em cima Fechou É Não tinha muito o que ele fazer Se não fechar Isso é bom Faltou muito pouco, velho Ele tinha vantagem em mim ali Por causa do item Mas eu acabei com a vida dele, cara Eu achei que eu conseguia Toda vez eu conseguiria vencer Mas beleza Meu espírito não está perdido Não devia nem Eu não devia ter trocado com ele Porque eu sabia que Não ia dar muito bom Beleza, tá tranquilo Tá suave Vamos ver se a gente leva aqui rapidão Beleza, levamos aqui O seco Zed está mid Aqui eu já tenho uma vantagem Zed continua mid E a gente tem a vantagem E a gente tem a vantagem da passiva dela Que está dando extra em torre Ó o Zed subindo A gente vai dar aquele record basicão Para aquele jeitão Ótimo Trazer aqui para a torre Que eu não quero ficar sofrendo Dando disso aqui Ó o Zed saiu daqui de novo Então a gente vai pegar aqui Vou para a terceira habilidade Quero fazer um negócio diferente aqui Quero ver se dá bom Voltamos aqui agora O Aranguejo nos deu uma visão boa ali A gente vai dar uma recuada ali Porque pode ser que tenha alguém por ali Zed continua lá embaixo Zed praticamente deu aqui a torre para a gente Eu vou derrubar hein Pegar a vidinha aqui E vou base aqui para fazer item O cara deixou a gente livrão aqui Que isso mano Não esperava muito por isso aqui não Vou chover uma coisa aqui no time deles Acho que vale a pena Vamos fazer essa bota aqui Reservar já esse item aqui Voltar a lane aqui rapidão Não vou dar muito tempo para o Zed fazer as paradas dele ali não Mais um aqui para a gente matar Achou que ia matar alguém Mas não matou Beleza Fizemos a play aqui hein galera A play velho Riven é muito boa É muito self sustain cara Na moral Vou pegar uma vidinha aqui para ajudar a galera Ver se eu faço Aranguejo aqui rapidão Cara Na verdade Pô Deixava Aranguejo para mim né velho Que trollagem mano Beleza Que nosso Que nosso Que nosso Beleza Vamos ver aqui para baixo Morreu ali Sabia que ele ia fazer aquilo ali Beleza Vamos aqui embaixo Já vou guardar aqui para a galera Vou base terminar o segundo item galera Acho que vou fazer a bota de resistência mágica Morreu Beleza Coitado Foi explodido Vou fazer o drag aqui agora Com a galera Ah vou morrer Nossa foi muito pouco Vou de base 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 Não deu tempo Não deu tempo Não tinha flash Morri a toa aqui hein guys Morri a toa hein Agora eu não consigo chegar ali em tempo Não consegui na verdade Beleza Ele achou que eu queria ficar atrás dele Mas eu não queria ficar atrás dele Que era isso aqui ó Torre e inimiga destruída Shatter Enfacado Aliado eliminado Beleza Triple kill galera Meu Deus Que delícia mano Nossa cara Que gostoso Velho Beleza Bora que bora Mais uma torrinha Pra gente levar aqui Daninho extra Da passiva Riven tá absurda Velho Absurda Escudinho aqui No paisote E aquela base Básica né Aquela de base Basicão Deixa eu ver aqui hein galera Caramba velho Eu tô ali pra que Fiote Morreu fia Esquece Quem pegou Pegou Quem não pegou Não pega mais Esquece Vou fazer a mandíbula Pra ficar bem OP mesmo E agora O bicho pega E não alivia mais Esquece Agora já foi Agora já foi Vamos ajudar Vou vir aqui embaixo Galera Dá aquela moral Aqui embaixo Muito mínimo inimigo Aqui embaixo Muita galera No mid Vamos ver a hora Que vai vir O dragão Já tá vindo né O dragão Já está vindo Já vou guardar Aqui Aproveitar Já vou guardar Essas linhas Tudo aqui em cima Beleza O drag Tá aqui Tamo guardado Tamo com visão O problema É aqui Que o Zed vai vir Deixaram roubar o dragão É isso É isso mesmo Que eu ouvi Morreu todo mundo Aqui Roubar o dragão Mas beleza Pegar A first Pela cidadinha De movimento Aqui Dar aquela Ruxadinha Aqui pro mid Dá pra gente Tentar fazer um Barão Aí né Ok Deixa eu ver Se eu consigo Pegar aqui O red Dos caras Não sei se tem Red aqui Ainda tem A gente consegue Fazer esse red Aqui Muito bom Vou de base Agora Acho que vou Finalizar o item Da bota Base aqui Acho que vai valer A pena Pra gente Ela vai dar Uma recordinha Ali né Beleza Agora a gente Fechar aqui Cara a gente tem A gente tem Trindade A gente tem Eu vou fazer Um lembrete Depois eu vejo Se vale a pena Fazer o trindade Com qualquer outro item Tá ligado Trindade é bem situacional E bem opcional E bem opcional também A gente já tá Com o Cutela O Cutela é muito bom Pra ela Ainda mais no early game Ajuda bastante Nossa Levaram lá Ainda Parece até Mentira Mas não é E é muito Que a galera Fizesse o barão Tá ligado Beleza Acho que o barão é nosso Parão é nosso Agora aqui A nossa Vai ser bem grande A nossa Vantagem Vou dar uma descida Lá embaixo Morreu um dos nossos Ali Moscou na véia Moscou demais Vamos aqui carregar Essa lane aqui Vamos puxar as lanes Splitar essas lanes Que a gente consegue Dar bom pra gente O Biá vai dar Vamos dar GG Lá já Vamos fazer bem Nosso papel aqui Mais uma torre Destruída Que GG Beleza Ainda brincamos Aqui Que playzinha Bem de boas Mostrando essa Força da Riven Pra mim Uma das melhores Top lane Pra você jogar Na ranqueada Tá Tá muito bom Você dominar ela Você vai Fazer muito estrago Nas play Ela tá muito boa Mesmo Triple Z Aqui nosso Muito bom Dá like Pra galera Aí Vamos lá 6 barra 2 Morremos ainda De bobeira Nossa primeira Death Foi muita bobeira Nossa Eu sabia Que eu não conseguia Trocar com ele Mas assim Ainda fui Ainda Nem chegamos A finalizar O último item A gente ia fazer O quinto item Ainda Cara Muito bom Play em boa Morremos duas De bobeira Podíamos ter ficado 6 barra 0 Mas deu pra mostrar Um pouco da força dela Naquele triple Que a gente deu Nossa A gente segurou muito Cara Ela tá muito boa Ela tá dando dano Tem Celsius Tem Paralisia É boa demais Eu recomendo muito Você jogar com ela Na ranqueada Tá valendo muito a pena Pega minha build aí Vê o videozinho da build Que eu trouxe Falando sobre as builds As runas pra ela Testa tá Porque com certeza É uma das melhores Solo lane aí Baron lane Da Da season aí Que a gente tá rolando aí Beleza Vale muito a pena Jogar com ela É isso Espero que tenham curtido Até o próximo vídeo Nóis E falou E falou Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL